Elon Musk afirmou que irá divulgar informações sobre as denúncias feitas por ele contra o Supremo Tribunal Federal apenas depois de retirar do Brasil todos os funcionários do X, o antigo Twitter. Segundo o empresário, seus colaboradores correm suposto risco de prisão e represálias e por essa razão seria preciso levá-los para um local seguro. Musk diz ter um grande volume de informações e dados sobre as alegadas irregularidades ou abusos pedidos pelo Judiciário para a rede social X. Vamos começar o giro de análise? Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota ao vivo com a gente, vai trazer suas impressões acerca dessa informação, essa revelação de Elon Musk. Mota, você imaginava que isso ganharia essa proporção, esse episódio? Eu esperava que isso um dia fosse acontecer, Caniato. Eu não imaginava que fosse tão cedo dessa forma. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. O Brasil não é uma ilha, o Brasil não é Cuba, o Brasil tem relações com o mundo exterior. Inúmeras empresas estrangeiras atuam aqui. Era inevitável que regulamentações e decisões que no início só afetavam brasileiros, era inevitável que isso um dia afetasse estrangeiros. O que o Elon Musk disse, literalmente no Twitter dele, foi precisamos levar os nossos funcionários brasileiros para um lugar seguro ou fazer com que eles não possam ser responsabilizados. Aí, então, divulgaremos os dados. Levar para um lugar seguro não significa necessariamente retirar os funcionários do Brasil, a não ser que alguém ou algo esteja ameaçando os funcionários brasileiros do Twitter. Agora, que vergonha a maioria das manchetes da mídia dizendo que o Elon Musk ameaçou ou atacou a soberania brasileira. A gente fica se perguntando que soberania é essa que não resiste a uma pergunta? Que soberania é essa que fica ameaçada com meia dúzia de tweets? Eu acho que o Elon Musk faz muito bem em se preocupar com a segurança dos seus funcionários. Pois é, tem muitas notícias, detalhes, aspectos desse episódio para a gente tratar com os nossos comentaristas. A direção vai me confirmar se o José Maria Trindade já está conectado. Daqui a pouco eu vou chamar o José Maria, também o Cristiano Beraldo dos Estados Unidos. Mota, eu vou tocar em outro ponto contigo, enquanto o José Maria não conecta, porque você mencionou sobre as manchetes. Eu tenho visto muitas declarações, opiniões, até teorias de jornalistas brasileiros que falam de um alinhamento do que eles chamam de integrantes da extrema direita global, mundial, e que Elon Musk teria um grande interesse nisso. Como você tem avaliado essas informações, essas teorias, mas também essas nuances da cobertura sobre os muitos capítulos desse grande episódio? Não há nuances, Caniato. É uma cobertura totalmente enviesada. Os jornalistas que fazem essa afirmação ou nunca se deram o trabalho de seguir o Elon Musk ou sabem que estão dizendo besteira, porque o Elon Musk sempre se posicionou, do ponto de vista ideológico, como alguém de centro. O Elon Musk nunca teve nenhuma posição que possa ser considerada radical. O que ele tem, sim, são opiniões firmes. E isso, hoje em dia, saiu de moda. O que está em moda hoje é aquele cara que fica em cima do muro, principalmente quando se é grande empresário, principalmente quando se é dono de redes sociais. Então, o que essas figuras geralmente dizem é aquele somebody love, aquela mistura de frases feitas que não querem dizer nada. O Elon Musk, não. Ele se posiciona firmemente. E uma coisa que ele fez com clareza e imediatamente, assim que comprou o Twitter, foi acabar com todo tipo de censura. É o que se chamava, entre aspas, de filtragem, de controle de postagem. E ele disse, aqui você pode falar o que você quiser, desde que não seja crime. Desde que não seja uma coisa ilegal. E tem uma parte do espectro político que simplesmente não aceita isso. Eles simplesmente não aceitam a diversidade de opinião. Então, partem para atacar o Elon Musk com afirmações ridículas como essa, que não vão ter nenhum efeito contra ele. Porque o Elon Musk, o Twitter, é apenas uma pequena parte dos negócios dele. Ele tem atividades na exploração espacial. Ele reinventou o carro elétrico, o Tesla. Ele está fabricando robôs. É um dos pais dessa nova geração de inteligência artificial. Então, o Elon Musk está vendo muito, muito mais à frente do que esses jornalistas conseguem ver. Ou seja, muitas vezes tentá-lo tirar uma operação de um país não necessariamente vai impedi-lo de dizer o que quer ou o que sabe. porque isso não irá asfixiá-lo financeiramente. Vamos agora à Brasília. José Maria Trindade com a gente também. Vai trazer suas impressões acerca dessa denúncia de Elon Musk. Mas dizendo que só irá revelar os detalhes, Zé Maria, após tirar os seus funcionários daqui que, segundo ele, correriam perigo. É, isso pode ser uma assinatura de um mandado de prisão, né? Um dos motivos de prisão preventiva aqui no Brasil é a possibilidade de não cumprimento da pena, ou seja, fuga. Isso aí é uma fuga anunciada. É um desafio. Ele dobrou a aposta contra as leis brasileiras, contra o Supremo Tribunal Federal e contra, inclusive, o funcionamento aqui no Brasil. O Elon Musk é um grande empresário, um gênio em vários setores, tem investimentos no mundo todo e, é claro, não precisa do Brasil, por isso ele faz esse desdém. A internet dele funciona bem e é a segunda mais acessada do Brasil, ou seja, um bom faturamento aqui no Brasil e, evidentemente, que ele tem interesses comerciais e tem funcionários aqui no Brasil. Quem tem funcionários no Brasil e interesses comerciais no Brasil tem que seguir as leis brasileiras, né? Até que surja uma governança mundial, com a polícia mundial e que tem o Supremo Tribunal Federal mundial. Por enquanto, o Brasil funciona assim. Quem está aqui tem que obedecer a legislação brasileira. Este esforço de Elon Musk em guerrear contra as instituições vai esbarrar em dificuldades, porque o Congresso, depois disso aí, vai votar a lei das fake news que estava engavetada. Já está sendo encaminhado o processo, né? E é uma declaração grave, dizendo que vai tirar os funcionários por medo de prisão. Quem foge de prisão é quem tem culpa no cartório. Quem foge de prisão é porque pode ter uma possibilidade assim. Eu acho que é desnecessário, né? Não precisa fazer esse tipo de declaração, a não ser que queira bombar ainda mais a rede dele, que é muito bombada aqui no Brasil. Eu acho que ele é um gênio, um grande empresário, e deveria ser brasileiro, né? E se mudar para o Brasil, entender o país. Nosso país é um país bom, eu não perco a crença aqui, não. E quero os investimentos dele aqui, a internet, para aumentar a disputa, aumentar o mercado. O mercado, quanto mais competitivo, melhor, né? Mas não dá para desdenhar da legislação brasileira. É isso. José Maria Trindade, nós teremos certamente bons debates no programa de hoje. Vamos aos Estados Unidos. O Cristiano Beraldo, também conectado com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. O receio de Elon Musk, inclusive manifestado em um tweet, uma mensagem na sua rede social. Ele trocou mensagens com o deputado federal, Nicolas Ferreira, dizendo que sim, vai revelar os detalhes dessa denúncia, ou esse alerta que ele precisa fazer sobre as determinações da Suprema Corte Brasileira, mas antes ele quer tirar os funcionários do X do Brasil, que é preciso considerar nessas falas dele. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Zé Maria, a nossa audiência que nos acompanha todas as noites aqui nos Pingos nos Is, onde a gente tem a oportunidade de discutir, no fundo, o que é a liberdade de expressão, onde estão os limites da liberdade, é disso que se trata. O que Elon Musk disse, me parece o que era apropriado a ele, do ponto de vista do empresário, dizer. Ele está ali demonstrando que, à medida que seus funcionários estiverem em segurança, ele vai, então, compartilhar as informações que ele tem, manifestando uma preocupação com os seus prestadores de serviço, as pessoas que têm vínculo com a sua empresa. E, ao contrário do Zé Maria, eu, sinceramente, não desejo que o Elon Musk mude-se para o Brasil, porque ele já vive num lugar que tem uma defesa absoluta da liberdade de expressão. Mesmo quando a liberdade de expressão, ela é utilizada para ofender alguém. Sabe por quê? Porque a lei já prevê os remédios necessários para que o ofendido, o injuriado, aquele que sofreu com as palavras do outro, seja responsabilizado na medida, conforme o tamanho da ofensa ou da injura que proferiu. Entretanto, o que a gente está vendo no Brasil hoje é uma arma ser usada contra alguém, que é um estrangeiro, sim, tem a sua empresa no Brasil, mas essas manifestações não estão sendo proferidas pela empresa brasileira. O X foi comprado pelo Elon Musk no seu controle acionário, mas tem uma gestão profissional. E agora o que se vê quando se extrapola medidas que possam ser adotadas contra uma ofensa percebida por alguém em relação ao que disse Elon Musk, você não pode passar isso para um terceiro, para uma empresa ou para os funcionários dessa empresa, porque isso demonstra que está desproporcional o uso do poder que o ofendido, o suposto ofendido, tem diante daquele que supostamente ofendeu. Eu estou vendo, eu disse isso ontem, repito hoje, eu estou vendo que as respostas, a forma como se está reagindo ao comportamento de Elon Musk, ela vai trazer consequências muito mais graves do que as consequências possíveis de serem decorrentes do que efetivamente foi dito. O que ele disse inicialmente foi expressar uma opinião, uma opinião em relação a alguém, é direito dele fazê-lo em relação a uma pessoa pública. Agora, como estão reagindo a isso, dizendo que foi um ataque institucional, que o Brasil sofre riscos dessa ou daquela forma, isso para mim já é um exagero muito grande. Claro que a gente vai fazer mais um giro, mas o Beraldo mencionou o Zé Maria sobre o desejo ou a vontade manifestado pelo Zé de ver Elon Musk morando no Brasil. Zé, se você quiser responder ao Beraldo, depois a gente faz mais um giro. É só dizer que o Elon Musk, na verdade, Beraldo, ele é um cidadão do mundo, né? Essa história de residir, no sentido de morar, está muito subjetivo hoje. Elon Musk é um ser mundial, tudo dele é muito grande, tem no mundo inteiro. Então, ele já mora aqui no Brasil. A contribuição dele para o Brasil talvez seja até mais importante do que muita gente que tem a residência fixa aqui. Ele é um cidadão do mundo, né? A nova categoria de gente que foi criado nesse mundo integrado. É um nômade digital, mas com uma conta bancária bem poupuda, né? Mota, ficou claro pra você que eu tenho observado que nem todo mundo conseguiu identificar exatamente qual é a intenção de Elon Musk e por qual razão ele comprou essa briga? Ele não precisaria, né? Estando lá. É, depende, né? Tem uma frase do Elon Musk que eu acho que é muito importante. E aí cada um toma a sua, faz o seu julgamento. Acredita se é verdade ou não, mas ele disse, foi uma frase, se eu não me engano, no segundo tweet dessa sequência que provocou essa explosão. ele disse, princípios são mais importantes do que lucro. Tem gente que acredita nisso, tem gente que não acredita. Tem gente que faz qualquer negócio pra fazer negócio. E nesse mundo de redes sociais a gente viu isso recentemente. Eu, quando entrei nas redes sociais, eu me lembro, eu fui um dos primeiros a entrar no Facebook, a liberdade era total. Você podia publicar o que você quisesse. aconteciam discussões acaloradíssimas. As pessoas defendiam seus pontos de vista, se ofendiam, exatamente como na vida real. E segue o jogo. De repente, como no passe de mágica, os donos das redes começaram a decidir. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. E o que não podia era sempre o que correspondia a um espectro da opinião política. O outro podia e fazia tudo. Então, me conforta muito ouvir essa frase. Princípios importam mais do que lucros. É uma frase muito bem-vinda. E tá claro isso pra você, Beraldo? Porque, sob o ponto de vista comercial, perder um mercado como o Brasil seria, a gente considerar, um percentual importante do faturamento do Twitter. Mas isso não parece importar pra ele. É, não. Assim, eu não conheço os números em detalhes, mas, sinceramente, eu não acho que a perda de faturamento diante de uma... É, o volume de dinheiro envolvido nesse faturamento no Brasil, ele pode ser compensado de outras formas. Eu não acho que o Brasil tem esse peso financeiro todo nesta operação. até porque o escritório do Twitter no Brasil é um escritório relativamente pequeno. Ah, outro caso interessante, Caniato, de um diretor, acho que foi em 2016, teve o Facebook, uma outra rede social, essa sim, com uma presença bastante mais forte, estruturada no Brasil, que também é dona do WhatsApp, teve um de seus diretores presos pela Polícia Federal, não sei se você lembra desse caso, numa determinação da Justiça de Sergipe, em razão de uma investigação aonde esse magistrado de Sergipe exigia que o Facebook entregasse conversas feitas por traficantes de drogas no WhatsApp. E a empresa não tinha como fazer isso, e aí a Justiça determinou a prisão do diretor do Facebook. Aí eu estou contando essa história primeiro para a gente lembrar que esse flerte de medidas autoritárias em relação a redes sociais é algo antigo no Brasil. Mas o que mudou é que naquela época você teve uma decisão como essa que depois foi revertida nas Cortes Superiores. E a novidade agora é que as medidas duras estão vindo das Cortes Superiores. Você tem uma participação bastante mais ativa das Cortes Superiores no cotidiano da comunicação, no cotidiano da política. Me parece que aquele silêncio saudável que a gente vê na Suprema Corte americana, por exemplo, você é... eu sinto falta disso no Brasil. Essa necessidade, essa vontade de reagir por algo que alguém tweetou, alguém colocou na internet. Eu não vi ali uma acusação de um crime grave, de um assassinato, de estupro. Foi feita ali uma reclamação. Tudo começa como uma reclamação, dando nome aos bois. E essa cobrança que não soou bem a quem foi cobrado, ela realmente não merece a repercussão que estão dando. E ao darem essa repercussão, na verdade, o uso político que se está fazendo pela esquerda brasileira, ela amplia a voz da direita, que tanto trabalharam para vencer as eleições e depois para calar. Então, as pessoas estão fazendo uma avaliação bastante equivocada desse cenário. E, neste caso, a gente vai ver que todas essas iniciativas vão se voltar contra aqueles que as tomaram. O tempo está a favor da liberdade, não é o contrário. Tá certo. Eu vou passar para o Zé Maria, mas só um dado aqui para a gente debater depois, não acho tão irrelevante assim, apesar do escritório ser pequeno. O Brasil é top 4, top 4 em número de usuários. Só perde para a Índia, Japão e Estados Unidos. 19 milhões de usuários dados de setembro de 23. É um mercado considerável para o Twitter, né? Mas fechar o escritório não significa acabar com os usuários. Não, não. Com certeza. Mas na hipótese de lá na frente ter algum tipo de restrição à atuação dessa empresa. Não saberemos, não sabemos ou não dá para projetar exatamente quais serão as consequências. Mas se isso acontecesse, na verdade, tudo começou por conta da reflexão do moto, entendeu? Para ela, mas vale mais o princípio do que o lucro. E a partir daí a gente engatou nesse debate. Você, Zé Maria, esses pontos trazidos pelo Beraldo, amplificação desse caso, fortalecimento da direita e também o uso político desse episódio, né? É, é uma questão de princípio mesmo, não é de mercado, não, o surf de mercado ele não tomaria essa decisão. Porque não é só o Twitter, os negócios dele aqui são muito altos, inclusive com a internet. E a tendência da internet dele é de aumento. E o futuro do telefone celular, que será inevitável, o telefone celular via satélite, que já está em execução em alguns países, isso aí, o Brasil tem um potencial muito grande de negócios, né? Então, assim, deve ser uma questão mesmo de princípio. O Elon Musk foi muito importante para a oxigenação, inclusive nesse mundo da internet, como algumas pessoas consideram, o meu mundo é aqui, o mundo da vida real. E eu gosto desse mundo real. Aconselho, quem entrou nesse mundo de internet e das plataformas que acordem, venham para o mundo real. É o local onde quando ofender alguém tem que se responsabilizar por aquilo. A liberdade de expressão, ela exige, ela exige contrapartida. E a contrapartida é a responsabilização. É preciso responsabilizar. E pronto. Eu acho que o Musk e as ideias e os princípios dele são isso mesmo. Tanto que ele fala de peito aberto e é ele, ele se identifica. É assim que tem que ser mesmo, né? Se identificar e pronto. E falar, ele tem a liberdade e depois as consequências. E é assim mesmo, né? Todos têm que se responsabilizar pelo que faz e pelo que fazem. Não é aquela história de o Santos e o Perri que diz que você se torna eternamente por tudo aquilo que conquista, né? Mas eu acho que tem que se responsabilizar. E o que ele está fazendo é uma aposta, né? E tem um grupo forte, eu vi no Congresso Nacional um grupo forte de deputados e senadores que apoiam. Esse grupo está dando suporte a ele, então haverá a partir de agora um novo caminho inclusive para a regulamentação da internet. Eu só gostaria que nessa regulamentação lembrassem lá na regulamentação que nós daqui da TV e do rádio existimos e que merecemos a mesma atenção e a mesma regulamentação que vão dar a essas plataformas sociais que agora se consideram acima da lei e da ordem. Tá certo. Antes de trazer o próximo destaque, claro, o Mota pediu a palavra, disse que não concorda com o que disse José Maria Trindade. Pode ir, por favor. Pelo amor de Deus, me esqueçam. Eu vou pedir para o pessoal que vai fazer a regulamentação. Eu peço, me esqueçam. Eu acho que o Zé insiste tanto nessa história de regulamentação que ele vai receber um prêmio. Essa lei vai ser batizada Lei Zé Maria Trindade. Vai ficar aí para a história. dependendo da lei se facilitar para a gente aqui eu aceito e aplaudo. Tem que facilitar para a gente aqui deixar a gente em igualdade de condições. Nós aqui da TV e do rádio. Zé, você tem um bom conhecimento da história do Brasil porque você viveu essa história. Se você tem a esperança de que uma regulamentação feita pelo Congresso, pelo Estado vá ser boa para a rede social e boa para a gente eu só posso fazer um comentário. Você é um cara de bom coração. Você tem uma alma enorme porque depois de assistir tudo que você já assistiu na história do Brasil você ainda ter essa expectativa realmente é muita generosidade de espírito. Bom para todo mundo para a TV para o rádio e de que forma, Zé? Porque hoje eu escuto aqui falando olha, não pode responsabilizar as plataformas digitais. Nós aqui nos responsabilizamos todos os dias da semana por tudo que falamos e que outras pessoas falam. Uma entrevista aqui à TV e ao rádio se a lei é muito pesada para a TV e para a rádio sumiu. Primeiro, é preciso ter uma concessão. Essas plataformas não precisam de concessão. E nós aqui precisamos de concessão e de vigilância e tal e tal. Então, assim, o meu desespero é mostrar que elas são nossas concorrentes e que nós devemos ser levados até elas ou elas até nós. Não pode continuar assim. Então, assim, o sonho é que alguém se lembre lá no Emenda e diga, olha, as rádios e as TVs entram nessas normas e pronto. Qualquer que seja a norma aprovada lá ficará melhor do que hoje aqui é nessa resistência que nós temos nos veículos tradicionais de comunicação. Zé. Vai lá, Bernardo. Zé, o problema é que você está usando uma referência analógica para avaliar o mundo digital. Você está tentando pegar um novo mundo que foi configurado independente da nossa vontade, independente da gente gostar ou não gostar, ele está aí. E aí, quando a gente tenta pegar esse novo mundo e colocar ele dentro de padrões que não existiam e dos quais eu reconheço, Zé, nós crescemos aprendendo a respeitar esses padrões. Só que hoje a gente faz parte de uma emissora que ganhou imensamente em relevância graças às redes sociais. A Jovem Pan talvez tenha sido a emissora que mais bem e rapidamente soube migrar de um método tradicional de comunicação para as redes sociais. Quantos e quantos jornais, aliás, jornais tradicionais que até hoje são referências que ficam ali imprimindo seus cadernos, viraram folhetinhos, perderam completamente o tempo da história e hoje correm atrás levando a turma da fofoca para dar like, para dar visualização. É isso que acontece hoje nesses veículos tradicionais. Zé, leia as postagens desses veículos nas redes sociais. A fulana apareceu de minissaia na foto no Instagram dela e aí o usuário comentou nossa como ela está bem desde quando Zé na sua vida você imaginou que uma bobagem dessa se tornaria notícia e hoje a gente vê esses veículos quadrados isso aí é o mundo dessa nova comunicação essa é o mundo da internet. Não é, isso é gente cabeça quadrada. E quero que você veja quantos seguidores Zé veja só quantos seguidores o Elon Musk tem nas redes sociais e quantos tweets quantas postagens ele fez com esse tipo de pegadinha ridícula isso é coisa de gente que não faz ideia do que seja a rede social e fica apelando para ter views e likes etc porque não consegue fazer isso no talento da notícia e nós aqui a Jovem Pan está de parabéns porque conseguiu fazer isso de maneira extraordinária então o que a gente precisa Zé é olhar para essa situação com novos olhos desapegado das referências que nós temos para um mundo que já não existe mais.